Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre o curso Mini Insights XXX. Será que realmente vale a pena? Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você, por dentro, como é o curso XXX do Mezaki Mota. O Mezaki Mota, ele é um especialista em Mini Sites, ele já trabalha um bom tempo aí com Marketing Digital e eu tenho acesso ao curso dele aí e também eu gostaria de trazer pra você se realmente trouxe e trará pra você se você queira futuramente adquiri-lo e assim você possa saber se ele vale a pena ou se não vai valer a pena pra você, tá? Bom, eu vou mostrar aqui meio por dentro, eu não vou mostrar as aulas, né, porque até mesmo, né, não tenho autorização de mostrar as aulas mas eu mostro pra você aqui alguns módulos, tá? O que vai tratar pra você, o que você vai fazer vou mostrar alguns aqui, os principais, tá? Vou dar uma mostrada por cima e vou falar o que você vai aprender com esse treinamento do Mezaki Mota chamado Mini Sites XXX, tá? Pra você verificar aqui, ó, aqui tá o meu login, né, pra você ver que realmente sou eu, ó, DM Empreendimentos que sou eu, vou mostrar aqui o primeiro módulo. O primeiro módulo ele vai falar aqui, ó, declaração de autoria, né, que o curso é dele, né, claro, não pode fazer nenhum plágio ou algo do tipo, fazer uma cópia e ficar distribuindo. Falando disso aí também, pessoal, lembrando, já aproveitando esse gancho aí, eu vejo muita gente aí querendo comprar curso falsificado, curso no Mercado Livre aí, galera, toma cuidado, tá? Esse negócio aí você vai estar envolvido nessa pirataria aí e se descobrirem, pode dar algum rolo pro seu lado, tá? Então, se você queira levar o seu negócio online de uma forma correta, de uma forma profissional realmente, para com esse negócio de ficar querendo comprar coisa barata, ficar aprendendo de graça na internet, sabe? Essas coisas aí tão por fora, galera, eu acredito tudo naquela lei do retorno, sabe? Se você fazer uma coisa errada, você vai receber uma coisa errada e não vai dar certo, mas se você fazer da forma correta, o seu negócio vai ser, vai encaminhar, né? Ser encaminhado de forma correta e vai dar, e vai dar muito bem e vai ter sucesso, tá? Então, esse aqui é um parênteses que eu quis abrir aí, mas bom, aí ele vai falar aqui sobre o curso, tá? Ele vai falar do grupo do WhatsApp, que eu tô dentro desse grupo também e a galera é muito dinâmica, galera, assim, sabe? A galera começa a trocar ideia, o Mezak Mota tá lá também respondendo a galera e começa a compartilhar a estratégia, você pergunta lá, ele responde, então, assim, galera, ó, não é aqueles grupos lá, sabe? Que você posta uma coisa e ninguém responde, né? O produtor não tá dando atenção pra você e não responde a sua mensagem, sabe? Então, realmente, eu vejo o Mezak Mota respondendo, então, parabéns aí pro Mezak Mota nessa parte. Como usar a área de membros da Hotmart Club? Ele vai mostrar pra você, né? Só assim não terá resultados, que ele vai dar uma atenção pra você se você ficar fazendo algumas coisas, tá? Que muitas pessoas cometem erros aí na internet. Sobre a avaliação do curso na Hotmart, ele vai mostrar que está sendo bem avaliado, tá? Aqui é o módulo 2, uma breve explicação da estratégia, ele vai falar sobre o Minisite, o que você vai fazer sobre o Minisite, né? Como você vai aplicar a estratégia dele, plataforma Hotmart, conta e como funciona, tá? Aliás, aqui é o básico de todo curso, normalmente eles ensinam, ó, monetiza também, tá? Escolhendo o produto que serve para o seu Minisite. Isso é muito importante, galera. Essa parte, essa aula aqui no módulo 2 é importante, porque não adianta nada você ter um Minisite top que o curso que a pessoa for assistir o vídeo ou vai comprar o curso de você, ela não gostou do vídeo que o produtor fez, que a página de vendas do produtor não vale a pena ler, porque está feio, algo do tipo. Então, não adianta nada você fazer um bom trabalho, seu Minisite fica lindo e a página de vendas do produtor e o vídeo dele não converte, tá? Então, é muito importante você escolher um produto correto para o seu Minisite. E cuidar os necessários e dicas de produtos, né? No meu, no meu, é... Nas minhas aulas aí gratuitas que eu coloquei na internet, no meu canal no YouTube, eu falo sobre alguma coisa sobre cursos, tá? Eu dou algum alerta aí para a galera aí sobre escolher um produto bom e quais são os necessários também sobre a construção de Minisites. Se você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre uma playlist sobre Minisites, tá? Analisando a concorrência, ele vai te mostrar uma ferramenta, né? Que a maioria da... até mesmo, se eu não me engano, no meu site é a Ubersurgist. Não vou falar assim, não vou deixar oculto, porque todo mundo utiliza essa ferramenta, tá? Então, não tem o porquê ocultar aqui, é a Ubersurgist. Analisando concorrentes no Google, né? Google Analyst, Analyst, que é concorrentes poderosos, corra, que é no caso, assim, você ficar... Tem gente que tá querendo entrar num nicho de emagrecimento, só isso. Não é emagrecimento, é um nicho específico, sabe? Ele quer somente falar sobre emagrecimento. Isso é um nicho gigantesco, sabe? Tem muita concorrência, tem gente fortíssima investindo pesado, dinheiro pesado em cima disso. E pra você que tá iniciando, não tem como, tá? Não tem como você começar do zero aí e você não vai ter sucesso, tá? Você vai, pelo contrário, você vai desanimar. O módulo 3 é a explicação sobre a instalação do WordPress. Ele ensina passo a passo como você instalar, tá? Como você escolher o melhor domínio também, tá? Eu já falei aqui no meu canal também, eu já... Eu indico também pra galera aí, se queira também comprar algum domínio. Eu vou deixar aqui a HostGator aqui abaixo. É um domínio top aí, tá? E eu creio também que o... Creio não, o Mezaki Mota também, ele indica o HostGator, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar o seu primeiro passo. É a sessão do Cpanel, né? Do Overview, do HostGator. Criando e-mail padrão para encaminhadores. É, instalando o seu primeiro mini-site, o WordPress, na área administrativa. Ele vai me ensinar passo a passo quando você instala o WordPress dentro do seu domínio. Primeiras configurações do WordPress. Cuidando da aparência do mini-site, que é importante também. Não adianta nada, né? Você ter um mini-site e for feio. 10 plugins poderosos necessários pra seu mini-site. Isso é bom, tá, galera? Isso aqui, ó, é top. Eu acho que nem sei como que o Mezaki Mota não deixou isso aqui como bônus, né? Deveria ter deixado, porque isso aqui é uma aula do módulo top. Configurando o plugin de segurança também. Poderia ser um bônus também, né? É... Configurando os demais plugins. Configurando o plugin de SEO. É... Criando páginas obrigatórias. Esse plugin de SEO, eu mostrei no meu canal também, tá? É o Yoast SEO, eu mostrei pra vocês lá por dentro. Se você quiser dar uma olhada nessa playlist que tá na descrição. Criando páginas obrigatórias. Contato, tá? É o... Contact Form lá também. Não tem segredo, né? Todo mundo já sabe disso. Se você não sabe, já vai saber. Criando páginas obrigatórias sobre track e link. Track links, de links, tá? Isso aqui você tem que estar sabendo sobre as páginas obrigatórias. Que seria a política de privacidade, essas outras coisas, tá? Identificando a origem das vendas, a página sobre... Páginas sobre complemento, né? Que ele vai mostrar pra você como você identificar de onde veio as suas vendas. Que eu já também ensinei aqui no meu canal também. Criando páginas obrigatórias. Que é as políticas, né? De privacidade, essas coisas. Módulo 4. Tem bastante coisa, tá, galera? A breve explicação da estratégia, que chama XXX, tá? Eu não vou falar muita coisa aqui, galera. Porque é muita coisa. Fazer a X1. Então, tem um porquê eu ficar falando muita coisa sobre isso. A otimização, ele vai falar sobre como você otimizar, tá? A otimização suprema. Você vai aprender a verificar seus concorrentes. Módulo 5. Otimizar. Layout no mini-site, tá? Isso é interessante. É o tema, pra não ficar pesado, tá? Google Analytics. Acompanhamento do posicionamento. Isso é importante pra você saber como o seu mini-site está. SEO externo. Isso aqui é importante também pra links de fora apontar o seu mini-site, tá? Primeiro, o backlink. Backlinks mais avançado. Como fazer backlinks dos concorrentes. Como fazer backlinks do documentário corretamente. Todos os segredos dos backlinks. Linkagem, estrutura XXX perfeita das Web 2, que é um dos mais atualizados aqui, né? Como criar conteúdos da Web 2.0. Criando a primeira web. Isso aqui é uma coisa mais avançada, tá, pessoal? Não vou falar muita coisa, porque você que é iniciante não vai entender, tá? Se eu falar. Conteúdo automático e rápido. Backlinks poderosos de publicadoras. Como fazer backlinks de rede social. A compra de backlinks. Guest push. Backlinks sinais sociais, patrocinados. Estratégia de secretário de Google para encontrar oportunidade de backlinks. Backlinks automáticos e gratuitos. Essa aqui é bem legal também. A PBNs também aqui, ó. Bem legal para você aplicar, tá, nos mini-sites PBNs aqui. Se você não sabe, você vai aprender dentro desse site aí, tá? Do curso, quer dizer. Esse módulo aqui também, módulo secreto, não divulgar no caso. Que no caso não vou divulgar, né? Esse aqui, ó. Módulo 8 extra em breve. Que ele vai passar para você, tá? Então, é mais ou menos aí, tá, galera? Isso aqui é o treinamento XXX. Que você vai aprender a como você montar o mini-site. Galera, até falei para o Mezak Mota, falei, cara, faltava um treinamento desse no mercado. Existem alguns treinamentos? Existe. Só que é aquele treinamento que vive de lançamento, digamos assim, sabe? Ele fecha o carrinho e depois abre. Ele fecha o carrinho e depois abre. Tipo assim, não tem como, sabe? Ter um treinamento desse em mãos. Tipo assim, você vai querer ter um treinamento e o carrinho já está fechado, sabe? Aí depois ele lança um valor lá em cima. E o curso do Mezak Mota é um valor muito acessível, galera. Eu, na minha opinião, é um dos melhores treinamentos de mini-sites que eu já vi, na minha opinião, tá? Eu vejo, eu acompanho o Mezak, ele é especialista em mini-site. Não tem como, galera. Você não aprender sobre mini-site com o treinamento dele, tá? Eu considero assim que é um dos melhores treinamentos que eu já vi sobre mini-sites do mercado, se não o melhor, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiz esses vídeos aí, essa playlist pra vocês, pra mostrar um pouco o básico de mini-sites, tá? Mas se você queira realmente aprender profundamente, igual eu falei aqui, ó. Tem coisas aqui que você não tem como saber. Por exemplo, aquela estratégia da XXX, X1, sobre backlinks. Cara, não tem como falar assim no vídeo aqui no meu canal. Porque é uma coisa avançada, você tem que aprender no treinamento, galera. E vai ter gente aí que tem certeza, que fala, ah, o cara só tá fazendo isso aí pra vender. Pessoal, se eu tenho esse treinamento, e eu mostro pra vocês, sempre falo pra minha audiência, eu falo, galera, ó, eu só indico treinamentos sérios, tá? Eu não fico indicando qualquer treinamento. Cara, tem muita gente entrando em contato comigo. Então, cara, vamos fazer uma parceria, tal, 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 e querer mostrar o treinamento dele no meu canal, pra ele vender, né? Porque ele vai usar o meu tráfego pra vocês comprar. Mas eu nego, galera. Eu falo assim, não, eu só vou verificar, eu só vou anunciar no meu canal coisas de qualidade. E se eu achar que é de qualidade, eu anuncio no meu canal, entendeu? Então, fica essa dica aí pra vocês, galera. Se você procura uma forma de você ganhar dinheiro sem aparecer, uma forma de ganhar dinheiro de forma escalável, se você não viu o vídeo passado, eu falei sobre como você ganhar 50 mil, na verdade, não 50 mil, se eu não me engano, é 49,590, coisa assim, de lucro líquido com minisites, galera. Essa é uma coisa, assim, que eu fiz os cálculos e realmente dá com um minisite, tá, galera? Então, imagina se você tiver 3, 10 minisites rodando no piloto automático. E, lembrando, uma das coisas melhores aí de trabalhar com minisite é o piloto automático, tá? Então, galera, ó, não tem o porquê você que não queira aparecer não trabalhar com minisites, tá? Eu trabalho com minisites e eu recomendo pra vocês também, pra que vocês possam trabalhar também. Se você estava procurando algum treinamento de minisite, é esse que eu recomendo, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição, se você queira saber mais. E também vou estar deixando também a playlist das aulas que eu fiz sobre minisite. Se você puder, dá uma estudada. E se você queira se aprofundar ainda mais com minisites e queira levar pra sua vida sobre um negócio sério, eu vou deixar o link na descrição do treinamento do Mezaki Mota aí, pra que você possa aprender passo a passo a como trabalhar com minisites, tá, ok? Então, fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se você gostou desse review aí, se vale a pena, eu aprovo sim, vale a pena você trabalhar com o treinamento aí do Mezaki Mota, minisites XXX, que você vai aprender muito, mas muito mesmo, é como você trabalhar com minisites, tá ok, galera? Então, fico por aqui, vamos lá, aqui ó, deixei aqui ó, cinco estrelas pra você, parabéns pelo curso, e eu vou me aprofundar cada dia mais, vou rever novamente as aulas aí, e aplicar mais nos meus minisites, tá ok? Forte abraço, galera, então fica com Deus, tchau, tchau!